O NOFAP é efetivo, mas você tinha que falar efetivo para quê? Entendeu? Eu não posso te responder porque a sua pergunta foi muito rápida. O NOFAP é efetivo para... Tem várias coisas que as pessoas clamam que ele seria efetivo. Então, a sua pergunta tinha que ser um pouco mais específica, né? Eu sou... Mas para responder a sua pergunta de alguma maneira, eu não sou radical com nada e eu não advogo que você faça nada. Por exemplo, nunca se masturbe. Eu não advogo essas coisas, não, entendeu? A menos que... Já falei isso. A menos que você... Olha, se você está querendo dedicar a sua vida total à espiritualidade, você quer ser um monge mesmo, você quer ir para o tempo do Shaolin, se você quer realmente dominar o seu corpo de maneira que você vai controlar até a sua quantidade de batimentos cardíacos, controlar o seu sono em nível monástico, aí, velho, aí beleza, mete bronco. Mas se não é essa a sua intenção, não fica com nenhum desses radicalismos, negócio de... Entendeu? De vez em quando dá uma aliviada, cara. Como eu não sei, você já é adulto, você se vira. Mas não entra nesse negócio de pornografia, entendeu? Não entra nessa parada, não. Faz como as pessoas sempre fizeram antes de existir revista, antes de existir cinema, antes de existir fotografia. Isso aí é... Entendeu? O FAP é uma das coisas mais antigas do mundo. Então, faça da maneira mais natural possível, mas não fica se acumulando muita coisa, não. A menos que você queira ser realmente um monge. Se sim, quais os benefícios? Pô! Ele acabou perguntando, né, se sim, quais os benefícios? Ele quer saber os benefícios do no FAP. Olha, tem muitos canais aí, meu brother, que pode responder isso muito melhor do que eu, porque tem... Acho que tem um canal do maluco aí, brasileiro, né, né, né? Precisa saber inglês, não. Esqueci o nome dele. Aí tem um canal aí que ele fala só de no FAP, entendeu? Então, vai lá. Mas esse é o seguinte, bicho. Quando você vai num canal onde fala só de no FAP, e o cara é muito novo, então você sempre assiste com um pouco de olhar crítico, porque tem coisas que é só a experiência te dar que você deveria acrescentar nesse conteúdo da galera que fica, né? E, principalmente, se dentro desse amadurecimento da pessoa, ou dessa experiência, está incluído uma veia muito forte, uma veia espiritual muito forte. Espiritual no sentido de prática e estudo, não no sentido de mendicância espiritual, né? Então, há muitos benefícios do no FAP, há muitos benefícios do no FAP. Existem alguns pontos negativos psicologicamente falando que eles geram uma certa ansiedade na pessoa, principalmente a galera mais jovem que gera essa ansiedade por resultados. Então, muito cuidado. O que você vai fazer? Ele pode ter benefícios, pode ter armadilhas. Então, muito cuidado. Cara, é o que eu falo. Quando você realiza o autoconhecimento, quando você está na jornada da auto-observação desidentificada, quando você está investindo sinceramente no seu desenvolvimento pessoal, metade... Olha, eu não li nenhuma pergunta, estou lendo aqui, não fiquei lendo previamente, escolhi não, vou ler todas, vou responder todas. A pessoa que está sinceramente investido nisso, metade dessas perguntas desapareceriam, porque as pessoas iriam obter suas próprias respostas. Mas é divertido, porque a gente está conversando, o cara foi e deixou a pergunta, e eu estou respondendo, então estamos conversando. Então, o meu querido S. Joe, tem vários benefícios, que tem gente mais gabaritada do que eu, muito mais gabaritada do que eu, para poder responder. Agora, tem também alguns malefícios, aí você tem que ficar alerta, entendeu? A vantagem é que o NoFap não é uma coisa na qual você vai se viciar, porque ele é uma não atividade, então você não vai se viciar, igual a pessoa que está viciada no FAP, os faperos, os mandioqueiros, que estão sempre mandiocando, eles estão viciados na biologia, eles querem sentir aquela dopamina ali, endorfina, dopamina, tudo mais que permite ir, e quer sentir. Agora, no seu caso, não, se você está, é o contrário, você está na sua, você está... Então, é uma coisa que... Eu já passei com o NoFap prolongado, mas foi por motivo de saúde, entendeu? Eu tive que sair do país, fazer uns tratamentos para vencer a pré-diabetes, a gente estava pegando para o meu lado, então eu foquei minha energia em outras coisas, então fica bem fácil, bem mais fácil você fazer NoFap, quando a sua energia está voltada a outras coisas. É lógico, não precisa ser tão radical, tão radical assim, no sentido de ser uma doença, mas só de você se conhecer e descobrir as coisas que você realmente gosta de fazer, e se dedicar a elas, você já vai ver que mais da metade da sua energia já vai estar bem canalizada. É tudo uma questão de canalizar a energia, a mesma energia que o cara sente, aquela vontade de ficar fapeando e mandiocando, se ele fosse um cara que se conhecesse, soubesse o seu valor e realmente investisse em si mesmo, porque todo mundo tem algum tesouro que pode utilizar nessa vida aqui, seja para ele mesmo ou para outras pessoas. Todo mundo tem alguma coisa que só ele sabe fazer, de um jeito que ninguém mais sabe. Não estou falando que todo mundo é gênio não, mas todo mundo tem um talento, no mínimo um, no mínimo, é lógico, a maioria das pessoas que eu conheço tem mais de um talento. Lógico, eles são melhores em um e dois, não são tão bons em outros, mas tem vários talentos. Tem pessoas que eu conheço que tem um talento só, mas o cara é fera naquilo, então todo mundo tem alguma coisa. Porque se você canalizar naquilo, cara, a sua energia vai estar equilibrada, porque tudo isso aí é desequilíbrio, tudo isso, tudo, tudo quanto é, tudo quanto é enfermidade, essas coisas que a gente chama de enfermidade, doença, tudo, nada mais são do que sinônimos para desequilíbrio.